Caralho, a gente tá pegando o jogador, chega aí porra! Vem porra! Eu sou o Santista, tranquilo. E aí meu Zé, gostaria de chamar vocês para amanhã estar na Vila Belmiro nos empurrando para o jogo contra o Esporte. Viramos todos lá na Vila para nos ajudar aí. Queria estar colocando todo mundo aí para estar amanhã na Vila Belmiro. Jogo importantíssimo para a gente entrar no G4, contando com a ajuda de vocês. Olá torcedor Santista, compareça ao estádio. O apoio de vocês vai ser fundamental na briga pelo G4. Valeu? Eu e o Gabriel vamos estar de volta. Então vamos juntar nossas forças para que o Peixão Pós seja vitorioso. Contamos com o apoio de vocês que faz total diferença dentro da Vila. É nóis!